Quem nunca passou por um problema de umidade em casa, infiltração, principalmente no período de chuvas, e descobre que é a grande dor de cabeça de quem constrói e de quem reforma, não é mesmo? Sim. Agora, aqui na Hidrocio do Brasil, eles trabalham com um produto que é o VEDA Água Semiflexível. Nós trabalhamos com produtos impermeabilizantes que resolvem todo tipo de umidade e infiltração. São produtos que, para cada tipo de problema, é o produto a ser utilizado. Então você tem o VEDA Laje... O VEDA Laje, o VEDA Caixa, o VEDA Água Semiflexível, o VEDA Trinca, o Triancol, o Hidroquil e o VEDA Calha. Esse produto que passou agora é o VEDA Água Semiflexível, esse que ele está aplicando agora no momento. E estamos aplicando ali o VEDA Calha, que é um produto que não precisa mais fazer a soldagem da calha. É um produto que faz somente a rebitagem e a aplicação com pincel. Qualquer pessoa aplica e ele tem flexibilidade. Como vocês podem ver aqui... Olha só que bárbaro! Essa calha aqui, ela não está trincada, ela está completamente partida, tá? Olha que bárbaro! Nós aplicamos o produto, tá? É uma aplicação feita com reforço de vel de poliéster, que é o Refortex. A calha, vocês podem ver... Ela continua com o movimento. Continua com a movimentação. Ela é flexível. A resistência do produto e a durabilidade é de 5.600 horas de chuva. É um produto bárbaro! Inclusive no showroom aqui, eles têm até com as piscinas feitas, vedação em blocos. Agora, vamos falar um pouquinho? Porque por que a gente está mostrando a hidrossil do Brasil? Para você que tem interesse em fabricar um produto como esse, vocês estão montando mini fábricas. Isso, nós estamos montando micro fábricas. Quem tem o interesse de produzir toda a nossa linha completa, nós estamos montando as micro fábricas a nível Brasil e garantimos a rentabilidade de 4 a 25 mil reais por mês. Eu tenho certeza que você já se interessou. Vai, quer obter um pouco mais de informações? Está com interesse? É só ligar. Diz o telefone. 66-84-8060. Estamos aguardando. De horário comercial das 8 às 18. O produto realmente é bárbaro, não quitar. Umidade e infiltração, hidrossil do Brasil. Tchau, tchau pra umidade, né? É isso aí.